Quer dizer, o homem é grande, o meu amor é você E não há nada pra comparar, para poder me explicar O homem é grande, o meu amor é você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Não é maior que o meu amor, nem mais por mim Não há nada pra comparar, para poder me explicar O homem é grande, o meu amor é você Não há nada pra comparar, para poder me explicar O homem é grande, o meu amor é você Mas como é grande, o meu amor é você Eu também a vocês Valeu, bicho Muito bom Obrigado 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 Obrigado